Ave Maria, recitativo de Ouvídio Melo. Ave Maria, o campanário entoa com voz que ecoa na longínqua serra, e o áteco procura decifrar a medo, qual o segredo que essa hora encerra? Ave Maria, vem cantando a brisa na face lisa da lagoa azul, calam as aves sua voz sonora e triste chora a viração do sul. Ave Maria, lá murmura o vento que passa lento carregando a luz, oram as turbas reverentes calmas, prostram-se as almas ao sopé da cruz. Ave Maria, balbucia rosa, triste e chorosa recurvando a fronte e loiras nuvens nas gentis colinas, beijam as clinas do azulado monte. Ave Maria, vem dizendo a lua, de face nua a despontar fagueira, fogem as aves procurando abrigo, chora o medigo do caminho à beira. Ave Maria, lá entoa o longe, longe e bem longe, no deserto além, as almas puras do Senhor se enlaçam e os ecos passam murmurando. Amém.